4x 5x 1x 5x 6x 7x 7x 8x 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 9x 10x 10x 11x 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 12x 13x 13x E aí? Rei? E aí, vem? E aí, vem? E aí, vem, vem? E aí, vem, vem, vem despertarada. E aí, vem? E aí, vem! E aí, v Transfí suc E a parte, e a parte, o lado está, Temos um ponto de estrope. 1, 2, um, 1, 2, um. 1, 2, 3, um. 1, 2, 3, um. 1, 2, 3, um. 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7. B, B B U, B O, B B B P O, B B B O, Fis P. Obrigado. 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 Obrigado.